Ela chegou sorrateiramente, sem que ninguém percebesse, se instalou. Foi levando minha mãe e meus tios no intervalo de 15 dias. Essas palavras foram escritas em uma rede social por uma agente de viagem de Goiânia que perdeu a mãe e os dois tios para a Covid-19. Carmen Gomes, de 62 anos, morreu no dia 19 de junho. Ela foi internada no Araújo Jorge para tratar outro problema de saúde e, segundo a família, provavelmente contraiu o vírus no hospital. A irmã dela, Estela Gomes, de 47 anos, cuidou da Carmen no hospital. Também pegou a Covid-19 e morreu no dia 5 de julho. A terceira vítima foi Helênio Gomes, de 66 anos, irmão de Estela e Carmen, que morreu no dia 19 de julho. E essa postagem foi feita pela Helena. Ela perdeu três pessoas na família, uma família daqui de Goiânia, ali da região do Parque Santa Rita. Além dessas três perdas na família, mais de 20 pessoas contaminadas pela Covid-19, né, Helena? O que você acha que aconteceu na sua família? Tudo começou com o tratamento da sua mãe, né? Foi isso? Sim, Helena. Minha mãe tinha câncer e estava em tratamento há um ano. Ela fraturou o fígado por conta do câncer. Ela teve que ser internada e ficou internada do dia 5 até o dia 13 de junho. E onde todos os acompanhantes que ficaram com ela, depois testaram positivo para a Covid. Aí, como no momento que ela estava internada e ela recebeu alta, a gente não teve acesso a exame para ela. E aí o velório dela, no dia 19, foi um velório aberto. A gente seguiu todas as regras. Eram 10 pessoas que podiam por bem, para nós fornecermos salto e gel, nós utilizamos máscara. Mas, mesmo assim, a gente acabou contaminando outras pessoas da família também, é lógico. Na casa da Helena, todos contraíram a Covid. São cinco pessoas. Das mais de 20 confirmadas com a doença na mesma família. A Helena denuncia que esse número pode ser até maior, porque quem teve sintomas leves nem conseguiu fazer o exame pelo SUS. As pessoas que tinham plano de saúde conseguiram fazer pelo plano. E outras pessoas, assim como eu e minha família, nós fizemos particular. Então, nós tivemos que desembolsar um valor alto para conseguir fazer. Porque a minha família, no meu núcleo mesmo, são cinco pessoas. E todas as cinco testaram positivo, inclusive as três crianças. A Helena decidiu tornar público o luto da família para deixar o alerta. Eles não acreditavam que a doença chegaria perto. Eu creio que ainda tem famílias que não acreditam na letalidade e na velocidade do vírus. É muito rápido.